Música Alô amigos, estamos começando mais um programa.net aqui no Box 21 na Carlos Roncoza, número 304, vida de bar dos dois lados do balcão é o Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão que trocou o lado da tecnologia para o lado do bar, o outro lado do balcão Fernando, grande amigo de muitos anos, trabalhou em várias multinacionais do setor e agora está com o Box 21 e eu quando venho aqui eu quero apreciar algo da gastronomia aqui do Box mas também de vez em quando uma taça de vinho, um espumante, uma cerveja especial olha ele tem cervejas especiais maravilhosas aqui e para que eu não tenha nenhum problema e nenhum constrangimento eu venho com o meu designator driver que é o Roberto Aguiar que também é o proprietário da Video Agap eu não faço mais propaganda para ele, quando eu fui fazer propaganda eu disse que ele fazia Super 8, ele não faz Super 8 ele não transfere Super 8 que você tem velho para DVD ele faz, é de 8 milímetros ele me chamou atenção, me deixou constrangido na frente do meu entrevistado mas tudo bem, Video Agap, olha aqui, você tem fita, videocassete é com ele, tá? Beta também faz, ele está fazendo assim Beta ele também faz, aquela fitinha aqui é um negócio interessante a história do Beta, para quem não sabe o melhor sistema de videocassete era o Beta Max da Sony melhor sistema daí o pessoal não estava muito satisfeito com isso aí nos Estados Unidos porque a Sony estava entrando, rachando lá lançaram o sistema da JVC que é o VHS VHS que fez uma parceria com os americanos daí disse, olha, vamos derrubar o Beta Max da Sony e derrubaram, muito melhor a qualidade, uma fitinha menor a fita Beta, Beta Max, é muito superior na área comercial enquanto que na área de produção a Beta dura até hoje, eu acho que tem gente usando o Beta ainda, né Roberto? Ela evoluiu para o sistema digital evoluiu, evoluiu para o sistema digital, né? uma fitinha menor, inclusive, o Beta a Beta caseira e a Beta Cam era a profissional a Beta caseira evoluiu para a Beta Cam que é a Beta profissional utilizada por várias emissoras de televisão em todo o mundo até hoje e agora é o que nós usamos, a DV Cam, uma fitinha também que é padrão da Sony que é a câmera que está nos filmando nesse momento inclusive uma câmera wide, né? só que nós ainda, aqui na Pó TV, não estamos com a TV digital o Aire, mas em breve estaremos como diria alguém aí, né? o alguém do voltaremos, muito bom o Anônimos para quem gosta de gastronomia um excelente programa que passa na na EBS TV mas, voltando ao assunto vamos falar do meu Designator Driver então, o que ele faz se você tem as fitas em VHS, Beta, Super 8 não é 8mm, ele passa tudo para DVD e você tem tudo digitalizado não perca a sua memória porque eu fui outro dia tentar assistir uma fita de vídeo VHS minha já não funcionou ela estraga com o tempo ela pega umidade, uma série de coisas mas o Roberto Aguiar faz milagres o meu convidado de hoje o nosso convidado de hoje no programa.net é o Mário Cavalcante o Mário Cavalcante ele trabalha é proprietário da e-agente e-mail a empresa responsável pelo envio da newsletter de Ricardo Orlandini que muitos recebem diariamente de segunda a sexta-feira em sua casa e trabalha com esse tipo de negócio que é o e-mail marketing o Mário eu gostaria primeiro que tu explicasse um pouquinho para quem não sabe não entende o que é o e-mail marketing bom o e-mail marketing é uma das formas mais eficazes vamos dizer assim de comunicar hoje em dia através da internet o e-mail marketing tem uma alta taxa de resposta para qualquer empresa que utiliza e bem utilizada com as boas práticas de envio de e-mail o que a gente fala o que seria as boas práticas de envio de e-mail é utilizar fazer esses envios somente para pessoas e bases de e-mail que realmente já tem relacionamento com a empresa que está fazendo esses envios ou seja não fazer spam seria o mais indicado é que se faça uma vez que você já tenha relacionamento com a empresa que vai te enviar você vai ter o prazer de receber um comunicado ou receber alguma alguma promoção uma notícia uma newsletter dessa empresa pessoas muito se fala hoje em dia ah poxa eu recebo vários e-mails que não não são solicitados na minha caixa de e-mail e tudo mais se você não tem relacionamento com essas já não nunca teve relacionamento com essas empresas as empresas estão fazendo spam então hoje em dia a gente fala o seguinte não é a quantidade de e-mails enviados que vai fazer o sucesso da sua promoção da sua notícia enfim na verdade é a qualidade desse mailing dessa base de dados que você tem pessoas segmentadas pessoas que tem real interesse nos seus comunicados e que tem e que porventura já tem um relacionamento contigo e tudo mais que você possa fazer esses envios as pessoas terão prazer de receber as suas promoções e tudo mais então assim fazer e-mail marketing com responsabilidade a primeira coisa isso é um fato bastante importante para que as pessoas possam ter resultados o e-mail marketing hoje em dia como eu estava te falando é uma forma muito se fala do fim do e-mail marketing e tudo mais no mercado e tudo mais mas ainda assim é a forma é a maior taxa de rentabilidade de retorno de investimento da utilização do e-mail marketing tem alta taxa de resposta em qualquer diferente de qualquer outra mídia bom o e-mailing normal de tu mandar uma mala direta para casa de alguém o retorno sempre foi algo entre 1 e 2% vamos deixar por 2% qual é a taxa de retorno hoje que o mercado tem tu está no mercado do envio do envio de newsletter essa newsletter consciente feita por empresas sérias certo atualmente a gente tem uma base mais ou menos uma média entre os nossos clientes que fazem esses envios e bases segmentadas com opt-in ou seja pessoas que pediram para receber as notícias e comunicados tem na faixa entre entre 15 a 20 25% então imagine-se no meio de 100 mil pessoas 25% abrindo vendo as suas notícias recebendo a sua mensagem diferente de uma mala direta tradicional que era antigamente bastante significativo esse índice sim dá uma modificação muito grande mas não adianta você ter uma ferramenta de envio de e-mails manda os e-mails lá de só de pessoas que você que deram o seu e-mail pediram para receber a sua newsletter a sua promoção a promoção de sua loja do seu escritório de seu negócio se você não tiver ferramentas de controle para saber quem está abrindo quando está abrindo e o que está vendo na sua newsletter por exemplo eu tenho uma newsletter que tem notícias segmentadas tem colunistas tem notícias tem banners de patrocinadores eu nas ferramentas da e agente e-mail eu consigo ver quem abriu o que qual é eu sei qual é o meu colunista mais lido eu não vou dizer para eles eu nego mas eu sei qual é o colunista mais lido porque eu sei quem clica mais eu digo olha clicaram mais no A no B ou no C eu sei qual foi a coluna do mês ou da semana mais lida a coluna que eu escrevi eu sei quantos abrem quantos recebem quantos efetivamente abrem a newsletter tá e por aí vai uma série de informações que a ferramenta aí a gente e-mail dá ao seu usuário podia falar um pouquinho disso aí perfeito nós temos vários relatórios não basta apenas você mandar né que nem você mesmo falou tem que ter métrica dessas informações dessas suas campanhas desses envios para saber se realmente está sendo efetivo então com métrica você consegue aferir realmente se está tendo bons resultados ou não então assim nós temos ali cliques né sabendo visualizações primeiro lugar sabendo que qual foi a taxa de abertura daquela sua mensagem cliques por links por exemplo sabe-se exatamente qual o link da mensagem que foi mais lido nesse teu caso que você comentou dos próprios dos colunistas também se tem a geolocalização que é uma coisa muito interessante a gente está integrado com o Google Maps e consegue dizer exatamente qual a cidade da pessoa que está acessando acessou de onde ela estava naquele momento que acessou o e-mail é bastante significativo também então tem vários relatórios que vão te dar a possibilidade por exemplo outro interessante também que não ia me ocorrendo no momento era o erros nós somos praticamente os únicos que damos relatórios de erros perfeitamente até se cai como spam nós informamos que caiu como spam também mas para isso para que isso não ocorra que caia como spam a gente tem antes de fazer os próprios envios temos testes de envios também ou seja você consegue saber exatamente a pontuação saber se aquele e-mail é possível cair dentro de uma caixa de lixo eletrônico ou não previamente você pode modificar essa mensagem baixando essa pontuação desse e-mail e você fará um bom envio e não cairá na caixa de lixo eletrônico e o bom é que daí você pode ver ali caiu eu volto e-mail eu dou uma verificada caiu na caixa de spam daí eu mando um e-mail para esse meu amigo para o meu leitor olha está caindo na caixa de spam deve ter ativado algum filtro que não tinha bota este e-mail como um e-mail seguro isso aí é importante de fazer porque hoje vários provedores estão fazendo bloqueios e se o usuário inadvertidamente bloqueia todo mundo não ele quer liberar para alguns então tu tem que informar para ele olha para tu receber eu tenho alguns que mandaram e-mail para mim pô Orlandino eu assinei teu site lá e não estou recebendo daí eu fui lá estava bloqueado como spam eu informei para ele ele pediu para o administrador da rede lá botar o e-mail da newsletter como sendo um e-mail confiável e resolver o problema é isso né Mario exatamente isso só é possível se você conhece os seus leitores nesse caso as pessoas que estão recebendo a tua mensagem você pode pedir para essa pessoa modificar a configuração dos filtros antes de pôr lá do próprio Outlook que ela tenha ou colocar o teu endereço de remetente na caixa na lista segura perfeitamente você vai estar recebendo esse e-mail tranquilamente o Mario outro negócio extremamente importante tu falasse da fonte dos e-mails da lista de e-mails mas a coisa mais importante em qualquer ferramenta numa newsletter no envio de publicidade é ter um lugar claro onde o cliente possa se descadastrar da lista e mais que ele não tenha que fornecer seu e-mail e seu nome quando faz isso que muitos fazem isso a clique aqui daí o cara bota o nome e o e-mail e naquele momento ele está dizendo ah esse e-mail é válido e os caras fazem muito isso na internet não é verdade? Infelizmente como tudo tem empresas que não são não trabalham nas melhores práticas de envio e realmente trabalham dessa forma isso é ruim para o mercado como um todo e acaba denigrando a imagem de uma ferramenta que é muito importante que é o e-mail marketing fazer mas é importante que nesses casos não se coloque um e-mail no nosso caso simplesmente a pessoa só clica no link e coloca se o e-mail foi descadastrado e se coloca até a gente tem uma pergunta dizendo qual foi o motivo se a frequência é muito alta e tudo mais porque se a frequência é muito alta você pode conversar com essa pessoa colocar ela numa lista onde você vai usar outro período de envio e para poder realmente estar descadastrando ela com maior facilidade possível Perfeito nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos esse é o ponto ponto net venha conhecer o box 21 um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o box 21 conheça a bacalhoada uma das tantas atrações do box 21 filés, peixes, vinhos, petiscos e é claro um chope bem gelado ah, e tem sobremesas caseiras também a melhor opção para o seu happy hour traga seus amigos venha com sua família box 21 rua Carlos Von Cozeritz 304 em Porto Alegre reservas pelo telefone 51 33 25 51 21 estamos conversando com o Mário Cavalcante da Iagente Meio uma empresa especializada em e-mail marketing e que está anos luz na frente de seus concorrentes eu sei disso porque eu sou usuário sou cliente da Iagente Meio o Roberto Aguerre está botando algumas imagens aí do site da Iagente Meio também outras imagens aí das ferramentas de envio cedidas pelo Mário Cavalcante são extremamente importantes ferramentas muito boas e o Mário tem outro negócio também já está na frente SMS já dá para fazer envio a Iagente é uma das poucas empresas que faz e-mail marketing que também tem convênios com operadoras de telefonia isso é um negócio muito sério só faz com empresa séria e tu já consegue mandar as mensagens curtas para os celulares de quem autorizou naturalmente receber o e-mail essa mensagem no celular na verdade a Iagente Tecnologia tem a plataforma Iagente Meio que você comentou de envios de e-mail e temos agora também a plataforma de envio de SMS e Iagente SMS Iagente SMS é uma plataforma onde você pode colocar todos os telefones dos seus contatos e fazer envios e comunicados para esses contatos de forma em massa e com isso também obter a métrica relatórios de saber se as pessoas receberam os SMS ou não receberam se aquele número estava válido se não estava então com isso você consegue fazer ter métrica também e saber desses envios importante ressaltar que o SMS é um pouco diferente do meio além disso ele tem claro 140 caracteres é uma forma muito rápida de se comunicar e também o que é interessante é que 100% das pessoas que recebem o SMS a gente pode dizer que se não 100% mas 99% delas leem a mensagem quer dizer realmente é uma forma muito eficaz vamos dizer assim e muito imediata de comunicar ao público né então assim para que que se pode se utilizar o SMS por exemplo você tem uma equipe de vendas em todo o Brasil e quer comunicar essa e com vários telefones de vários operadores e quer comunicar de forma massiva todos esses vamos supor esses representantes comerciais da sua empresa de forma rápida e instantânea você pode mandar através do e agente SMS você coloca lá mensagem né e envia para toda a sua equipe né no Brasil inteiro por exemplo é pode também fazer envios de forma de comunicados também de eventos de mas é importante que também com o conformidade igualmente o e agente e-mail todas essas pessoas tenham solicitado de forma aí sim existe uma norma da Natel que é que a pessoa tem que ser de forma expressa que ela tenha que queira receber SMS né Então caso a pessoa vá fazer algum comunicado com cunho de marketing, é importantíssimo que a pessoa tenha solicitado expressamente receber essas solicitações, recebimentos por SMS da empresa que está enviando. Mário, outro negócio muito bacana, que eu sou um usuário e tu sabe que, e apaixonado disso aí, são as mensagens de felicitações, você tem um vasto cadastro de pessoas que, e isso é interessante, pessoas que querem receber a newsletter e as pessoas que não querem receber a minha newsletter, mas este produto não faz distinção, que é a felicitação de aniversário ou outras felicitações, como é que funciona isso aí? Perfeito. Dentro do IaGenteMeio nós temos vários modelos prontos, por exemplo, de eventos. Inclusive passamos todo mensalmente um calendário de eventos para todos os nossos clientes, para que eles saibam exatamente quais são os eventos que estão mais, as datas comemorativas do mês, antecipadamente. Mas, por exemplo, no caso agora dia das mães, nós temos lá quatro modelos, quatro a cinco modelos pré-prontos já de felicitações para o dia das mães. Páscoa, por exemplo, dia do trabalho, vários modelos nós temos lá. Então, por exemplo, a empresa que queira contratar não vai ter muita dificuldade de, poxa, agora vou ter que contratar um designer, fazer uma peça, uma arte específica para a minha empresa para poder fazer esse envio. Não, não é necessário. Simplesmente você utiliza esse modelo pronto, coloca o logo da sua empresa, muda algum dizer que você queira mudar dessa mensagem e basta fazer o envio. Então é muito prático, muito fácil e tem vários modelos de várias datas comemorativas já pré-prontos ali. Legal, um negócio muito interessante que é usar a tecnologia a favor do seu negócio. Eu tenho, eu, quanto tempo nós estamos já com a gente? Setembro do ano passado? Isso? Isso, isso. Setembro de 2010 aí. Isso, sou um bom cliente. É ótimo, excelente cliente. Manda, basta dizer que você, é, diariamente manda na faixa de, você mesmo, 30 mil envios, né, que são os seus leitores assíduos que recebem as suas mensagens. É, e é um negócio muito interessante, o mais importante é receber o retorno de quem abre, como abre, o que que lê, né, e eu tenho vários cadastrados no meu mailing list que não, que até o momento, muitos já estão autorizando, mas estavam no meu mailing, mas não recebem a newsletter, mas recebem o cartão de aniversário. E todos os dias eu tenho, assim, umas 15, 20 pessoas que agradecem o cartão, né, e eu já aproveito para mandar um e-mail, tu não quer te cadastrar na minha newsletter, etc. E já incluo essa pessoa daí para receber a newsletter. E tem crescido bastante o número de pessoas que leem a newsletter, que recebem e leem a newsletter diariamente. Isso dá um impacto muito no site. O meu site está hospedado no Wallhost, né, que tem ferramentas também de quantas pessoas leem por dia. E eu estou com uma leitura média de 20 mil pessoas, 20 mil acessos exclusivos diários. É muita gente lendo um site na internet. Para quem não tem noção aí, isso é maior do que a audiência de muita emissora de rádio grande aí, que nós temos aqui na cidade, que não tem 10 mil ouvintes por dia, né, que circulam durante o dia. Eu tenho lá, tem dias que chega a ter 20 mil leitores. Final de semana eu estou atingindo uma média, assim, de 2 mil, 2.500 leitores. Mais no sábado e mais isso aí no domingo, um pouquinho menos do domingo. Que muita gente prefere ler no final de semana. Que é um negócio que eu fui descobrir com o agente, né. O pessoal não lê, não abre a newsletter toda semana. Daí eu vejo o mesmo cara ler as 5 newsletters no sábado. Ou as 5 newsletters no domingo. E esse não abre no escritório, ele só abre em casa, por exemplo, no final de semana. São coisas que tu fica descobrindo aí. E, Mário, da onde surgiu essa tecnologia? Como é que vocês começaram a ir a gente? É uma pergunta que eu devia ter feito lá no início. Mas como é que começou isso aí? Porque é um negócio interessante. Interessa muito, por exemplo, a classe política, né. De dois em dois anos nós temos eleições no Brasil. E é uma forma moderna e eficaz. E que a nossa deputada federal Manuela, a Manu, fez uso disso aí de uma maneira extremamente inteligente. Eu uso a dizer, hein, a Manu é o nosso Obama, hein, no caso da internet, hein. Ela soube usar muito bem, ela criou vários perfis, né, porque ela estourou o tamanho que poderia ser em várias plataformas. Ela criou vários perfis, tem um mailing muito bom. Inclusive, eu sou assinante da Manu no Facebook e recebo a newsletter dela espontaneamente. Várias pessoas, como eu, gostam de letras, as ideias, né. Como é que tu vê esse mercado? Como é que surgiu aí a gente? Como é que tu vê esse mercado político das pessoas que querem fazer um trabalho sério, como a Manu? Perfeito. Aí a gente começou há três anos atrás, apenas. Então, nós somos uma empresa nova, né, e começamos, na verdade, com o Diego, que é um dos sócios, que desenvolveu a ferramenta, começou a fazer esse desenvolvimento, e nós verificamos que era uma, a gente já tinha uma amizade, começamos, verificamos que era uma boa oportunidade de negócios, e colocamos o negócio ativo. Já existiam outras empresas no mercado, mas a gente se posicionou em alguns nichos, né, justamente também essa área política, fundações, sindicatos, muitos utilizam nosso sistema. E aí, depois com a divulgação, várias outras empresas de vários ramos começaram a utilizar em larga escala. Mas, como você estava comentando sobre a classe política, né, nós, hoje em dia, temos vários deputados, tanto federais como estaduais, não vou citar os nomes aqui, mas a gente tem vários deputados federais e estaduais que constantemente comunicam com seus eleitores, né, de forma semanal até, com esses eleitores, fazendo os comunicados através do iagente e-mail e obtendo relatórios. Temos alguns deputados, inclusive, que bem ligados, que nem você falou, bem ligados na área de internet, que utilizam muito a parte de site, quer dizer, fazendo com que o e-mail marketing levem as pessoas até o seu site, né, para que possam comunicar melhor ainda, verificando tanto as notícias, lendo as notícias, como vendo também os vídeos que estão lá alocados nos sites dele. Mário Cavalcante, diretor da Iagente e-mail. Internet www.ia-gente.com.br ou as duas soluções, as duas plataformas, ia-gente-mail.com.br ou ia-gente-sms.com.br. Telefone de contato? 30 860262. Tudo aí o Roberto Aguiar, o nosso Designator Driver, está colocando aqui para você ver. E não esqueça, aproveite, visite o nosso site lá, volta e-mail o Roberto Aguiar me dá uma canja e bota, www.ricardorlandini.net. Esse é o ponto, ponto net.